E aí, é tu, vai. Eu? É você mesmo. Eu vou embora. Não, tu, vai embora, porra. Não, não, porrinho, não. Vai embora. Tem que ir lá, dentinho. Tem que ver essa porra desses dentes, que é. Tá, tu dofeta, que eu sento esses dentes aqui na boca. É o nosso seu dentista, tu tem que ir lá. Vambora, vambora. Vai, não, porrinho. Vai logo, vai, morrinho. Vai logo, porra. Aí, 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 ó. Porra. Não, porrinho, vou embora. Vamos embora, cara. Cara, cara, tá chato pra caralho. Porra. Isso. Ai, caraca. O que é isso aqui, doutora? O que é isso aqui, doutora? Doutora! Ai, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Como vai, senhor? Eu vou do meu jeito. Eu perguntei se tá tudo bem com você. Ah, porra, mais ou menos, né? Tô meio escaldada com esse negócio aqui, apontado pra mim, mas, né? Fazer aqueles bagulhos de imbidução, sei lá, de retina, tá louco. Não precisa ter medo, não. Claro. Qual o seu nome? Dentinho. Não, querido, esse é o seu apelido. Não, pai, meu nome é mesmo, doutora. Dentinho Miranda Soares Pica. Tem pica no seu nome? É, na verdade é pinto, mas eu prefiro pica. Ih, caraca. Caraca, acabei de me zoar, mané. Nem me liguei. Não, gosto de pica não, tá louco. Então, seu dentinho, vamos ver que tipo de aparelho você vai usar? Não, não, querido, vai queimar meu saco. Não, não vou usar aparelho não, doutora. Mas o senhor precisa usar aparelho. Por quê? Porque sim? Não, vou botar aparelho não. Paulinho, 24 horas, que me forçou a vir aqui. E quem seria Paulinho? É um miliciano lá da comunidade. Meu Deus do céu, é um miliciano? É, ele vem de milícia lá para as meninas, lá para as garotas botar no pé, achoiante, além de querem. Eu pago até gato lá para ir lá, aquele é o dono, comando os barulhos lá. Mas é gente boa. Ah, é chato. Mas vem gente boa. Na verdade, nem sei o que ele é. Só sei que ele é gordo. Isso nem é. Nem sei, ele é isso. Que alívio. Mas seu dentinho, no seu caso usar aparelho é uma questão de saúde. Ah, então o que se dane a saúde? Vai tirar meus dentes não. Os dentes que é sucesso das cracudinhas no baile funk, moleque. As cracudinhas tudo quer chupar meus dentes, doutora. Os dentes do dentinho, deixa eu dar uma chupadinha. Sucessagem garantida lá. Mas quem garante que as cracudinhas também não vão ficar loucas com o seu aparelho? Só se o aparelho de choque na cabeça dela. Que espirituoso. Curio de crédito. Quem gosta de negócio de espírito não. Quem gosta de negócio de espírito, tá eu, acabou com o sete jantas lá na comunidade. Eu tenho medo, o tio Guedes que fecha lá com ele para fazer música, esse negócio lá do kingdom bread, não sei lá. Não, seu dentinho, eu queria dizer que você é muito engraçado. Ah, obrigado. Deve ser seus dentes. Então, seu dentinho, já que você não quer colocar aparelho nenhum, vamos fazer uma limpeza. Não, doutor, isso aí dói não, né? Não, não dói nada. Não, não tem agulha, tem agulha, tem agulha, tem agulha. Nossa, seu dentinho, seus dentes são tão, tão maravilhosos. Quase é mesmo? Então aproveita que a mamadeira tá cheia, mulher. Vem. Ah, moleque. Demora, porra. Que isso? Aí, aí Paulinho, acabou o manejado. Que isso, cara, tá a mesma coisa, porra. Meu dentinho, volto sempre. Sapato. Olha que chato aqui. Que porra é essa, dentinho? Deixa quieto. Agora vamos picar, olha lá, tu vai fumar. Depois eu te explico, cara. Tu vai, sim, vamos embora. Doutor, olha aqui. Tu vai, essa porra. Tu é uma filha da porra. Tu fez isso, caralho. O que é que eu fiz isso, caralho? O que é que eu fiz isso, caralho?